Como é que foi o jogo hoje, Alcindo? O jogo foi bom, o time deles era melhor do que o nosso. Isso, você jogou bem. Só que nós jogamos no contra-ataque e matamos eles. Isso. 6 a 0 foi um resultado que mostrou realmente como o Bando. Isso, me diga uma coisa, o que aconteceu com o Pepinho? Ah, o Pepinho trouxe o guardamento errado e não pôde jogar por causa disso. É isso daí, então ele tem que saber como é que... Que tem um regulamento, você tem um guardamento pra usar. Ele pegou o guardamento trocado, infelizmente não pôde jogar porque nós também não tínhamos um outro guardamento pra oferecer pra ele. Então tá bom, mas é isso, o jogo foi bom, a quinta-feira foi linda pra caramba, apesar de ser muito, foi muito frio aqui. Muita frio. Foi frio, foi ou não foi? Bem frio. Bem frio, mas aí correu tudo bem, graças a Deus. Isso daí. Um abraço pra você, o senhor. Obrigado. Dá um beijão lá no filhão. Tô sim. Até mais, tchau. Tchau.